Oi, pessoal! O que foi? O que foi, bebê de mãe? O que foi? Que tava me procurando, foi? Ai, meu Deus! Eu já estava com saudade da Rainha da Galinha de vocês? Meu Pai Eterno! Olha a pimentinha caindo no centro! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós! E aí, Rainha da Galinha chegou na área, vamos comer! Me lembrei agora de um ditado aqui, viu? Galinha que acompanha a pata e morre a falgada, né? Ai, gente, só um dizerzinho. Deixa eu consertar minha perna aqui pra ficar mais à vontade com vocês. E aí? Vamos comer, obrigada, Senhor, por esse almoço, que me faça muito bem na minha casa, na de vocês também. Olha a minha comida, gente, galinha! A batata, giló e abóbora! E comida, chama! Chama, vem, 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 vem comer comigo, vem, 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 ó! Chega a boca, tá um brejo, fazer igual a amiga Lu! Hum, 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 ai, gente, olha! Vou comer esse feijão, mas... Sei não, hein? Hoje não sei não, hoje. Hoje não sei não! Eu queria ter comido a pimenta. Socorro! Socorro! Ai, gente, esse giló... Estava babando. Ó, vocês acreditam? Que eu acordei... Pra ligar pra ela... Pra dizer assim... Ô, creme, traz um... Manda um gilózinho pra mim. A vontade de comer esse giló. Quando eu vi ao lado dela... É, Nath, eu deixei um giló aí pra tu na construção. Chamei ela pelo pensamento. Tá vendo? Quando você pensa positivo, tudo dá positivo, gente. Pensa nisso, tá? Uma dica do dia da Nath. Da rainha da galinha pra vocês. Tá tudo quente, gente. Quente, quente, quente mesmo. Então... Mamãe Nicole não aguenta ver isso. Ela diz que quando me encontrar, vai fazer eu comer o giló inteiro. Com a casca e com tudo. Né? Então, gente... Vou abrir aqui as verduras pra... Estrear, né? Porque ninguém... Vocês tão vendo aí o fogo... O fogo subindo? Dá pra... Dá pra ver... Dá a verdura. Abri assim, ó. Né? E aí, a irmã Didi já chegou na área. Nem gravei nada ainda com ela. Mas vou gravar, tá? Vou gravar sim. Oxe. Como é que pode, né? A irmã chegar de São Paulo e a gente não gravar junto? Vai gravar. E domingo é aniversário dela. Ou é sábado? Ai, meu Deus. Não atrapalhei aqui agora. Dia 29. Hum. 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 Quando a gente come abóbora... Gente, essa abóbora tá enxuta. Baianinha. Baianinha que gosta de uma abóbora. Né, amiga? Aí... Tem umas que falam assim... Ela não espera... Parece que tá morta a fome. Que não espera nem a comida cereal. Eu gosto da comida quente mesmo. Hum. Gente, essa abóbora com café. Hum. Hum. Essa abóbora com café. Hum. 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 Que delícia. Hum. 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 Essa abóbora com café. É tudo. Hum. Hum. Eu ia fazer uma salada de repouro. Acabou que nem deu tempo. Mas é assim mesmo, né? Ai. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreve. Vou fazer uma pena vocês pra assistir o vídeo até o final, por favor. Falta até um pouquinho pra mim receber meu salário do mês. Quer dizer, né? Do mês? Em três em três meses, né? Mas, se vocês assistirem o vídeo até o final. Tem muita, né? Não é, tô falando assim que é geral. Os que vai chegando agora. Assistir o vídeo até o final. Dá like. Deixar a mensagem. Compartilhar o vídeo. Deus abençoa você grandiosamente. Tá? Sempre. E até mesmo uns que não... É? Uns que não assistem, não tem nada não. Mas... É... Falta... Isso aqui, ó. Acho que é... Quantos dólares faltam? Cinco dólares. Pra fechar cem dólares. Mas... A gente tudo dá glória a Deus, né? Tudo dá glória. Porque... Fechando cem dólar... Dá pra gente... Comprar aí um saco de cimento bom. Tá? Eu tô contando agora com tudo, gente. Com tudo pra botar aí minha casa. Tá vendo? Hum. 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 Oh, delícia. Tem tempo que eu não comi a batatinha, não? Eu esqueci. Que tinha essa batatinha aí. Hum. Que abóbora enxuta, gente. Marido que plantou. É a da roça. Fez isso, né? Tem um vídeo aí. Hum. Aí... Parece que tem uma chuva aí que dá uma azulada. Hum. 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 Jiló. Jiló machiste, né? Eu ofereço todas as mantes de jiló. Hum. Ai, ai, pessoal. Vencemos uma etapa, né, pessoal? Ainda tem. Cadê? Manda aí, minha rifa. Nossa rifa aí. Ó. Ainda falta muito bilhete ainda, tá? Obrigada a você que já comprou, que tá aqui me ajudando. Tá? Deus abençoe. Hoje eu vou ver se eu faço uma live de noite, né? Pra você estar me ajudando, gente. Eu tô fazendo a rifa. Eu sei que não vai dar pra eu comprar o piso todo, né? Mas eu já vou comprar. Já vou dar as parcelas. A gente já faz alguma coisa, né? E sem dizer que o prêmio é 500 reais. Vou tá te ligando. Chamada de vídeo. Gravando. Tá aqui no YouTube. Pra todo mundo ver. Entendeu? É tudo sério mesmo. Não é brincadeirinha, não. Né? Em nome de Jesus. Eu tô vendo que eu queria fazer essa semana, né? Sortear essa semana. Dia 29. Sábado. Mas eu tô vendo que só se vocês mesmos entrar aí com peso comigo, né? E me ajudar. Porque, por favor. Não tô tirando dinheiro de ninguém, não, viu, pessoal? É uma rifa e eu quero sempre estar fazendo. Nem que eu faça rifa depois fubá. Sempre que eu tô gravando, fubá tá postando o vídeo dele. É que eu tô falando. É. É. Oh, delícia O povo fala assim Nath, eu já sei que tá uma delícia O povo fala assim Obrigada pelo carinho Tem dois beijos aqui pra mandar Mandar um beijo pra Joelma De Buerarema Buerarema Beijo Joelma e família E Angela de Minas Gerais Beijo Angela De Minas Gerais Obrigada pelo carinho de vocês Vocês são demais Obrigada, obrigada, obrigada mesmo Que Deus abençoe A vida de vocês Que tudo que vocês me desejam Que Deus multiplique Pra vida de vocês Tá Não desejo Mal nenhum pra ninguém Então Eu sei que eu recebo muito carinho Muito amor Muito afeto Muito carinho mesmo Que graças a Deus Vocês me dá mesmo Quando vocês soltam o dedo aí Meu Deus do céu Tá Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo Que Deus abençoe Que Deus nunca deixe faltar O pão da casa de vocês O pão de cada dia Que Deus nunca deixe faltar A saúde de vocês Tá E tchau E até amanhã No próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like Não deixar a mensagem Deixa um bocado de emoji Bota emoji aí Pra Nath Tá bom Mudinha Beijo minha querida Tchau pessoal Fica com Deus